Alô, galera de cowboy! Alô, galera de peão! Quem gosta de vídeo novo, forte, croadão! Muita gente me pediu, tá falando pra eu ir... Pra eu gravar um vídeo sobre estar morando sozinho. Eu acho que muita gente já sabe, e quem ainda não sabe, eu mudei pra São Paulo faz aproximadamente um mês. Por que que você mudou pra São Paulo, Carlos? Pra quem não sabe, fora desse mundo da internet, do YouTube, do Vine, Twitter, eu trabalho como modelo e ator. É sério, gente, eu trabalho como modelo e ator. Eu sei que vocês podem não acreditar e tal, mas é verdade. Gente, eu tô apaixonado nesse chaveiro. Ele é incrível. Fiz um curta-metragem com ele no meu snap, que se você não me tinha no snap, você perdeu. Ele é muito foda. Então bora lá, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco como está sendo morar sozinho, o que eu tô achando, o que que tem de bom e o que que tem de ruim. Primeira coisa que você tem que aprender quando você vai morar sozinho. Morar sozinho. Morar sozinho. Primeira coisa é o seguinte, você vai ter que aprender que certas mágicas não são mágicas. Tá ligado aquela roupa que você vai jogando lá no banheiro? Que vai montando uma pilha? E aí um dia você sai, de repente você volta e pá! Tá tudo dentro do guarda-roupa, limpinho, cheirosinho, passadinho, gostosinho. Não é mágica, é a sua mamãe. Exatamente, desculpa estar estragando a vida de vocês, mas não tem mágica. A sua roupa não se limpa sozinha. É a sua mãe que vai lá, pega no cesto, põe na máquina, lava, 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 passa o shampoo. Shampoo? Passa shampoo na roupa. A sua mãe é doida. Ela passa shampoo na roupa. A sua mãe é doida. Eu já passei shampoo de pepeca na cabeça. Eu vou ter que contar isso. Uma pausa no vídeo pra mim contar isso. Voltando à história que eu estava contando. No dia eu fui tomar banho no banheiro da minha irmã, vi um vidrinho rosa lá, escrito alguma coisa do pH ácido. Falei, é um shampoo diferente. Não era um shampoo diferente. Não, realmente era um shampoo diferente. Mas era um shampoo que você não passava na cabeça, você passava na pepeca. E aí que eu lavei a cabeça durante três dias com aquilo, até que a minha irmã chegou em mim e falou Ká, você tá usando o meu shampoo íntimo? Falei, oi? Shampoo o quê? Íntimo? Porque você e ele trocaram uma ideia, tá rolando um clima pra ele ser seu íntimo? Não, seu imbecil. É porque ele é pra passar na pepeca. Ah, é um rosinha. Era um rosinha. E eu estava usando na cabeça. Continuando a minha história sobre morar sozinho. Mais uma mágica que você vai aprender que não é mágica, é aquela do seguinte. Sabe aquele dia que você saiu da escola, foi pra natação, passou na academia, foi na casa do coleguinha, chegou de noite morto de fome e quando você abriu a geladeira tinha lá doce, janta pronta, comida do almoço, pizza da semana passada. Sabe tudo isso? Então esquece, porque não vai existir. Porque tudo aquilo era sua mamãezinha que fazia, comprava e colocava lá. Ou seja, se você não se der o trabalho de ir na porra da cozinha, fazer o que você for comer, eu vou morrer de fome. É a minha situação. Brincadeira, gente, eu não estou morrendo de fome. Eu estou vivendo de lasanha congelada. Não, mentira. Nesse aspecto eu mando muito bem, porque eu cozinho pra caralho. Mingau, ovo e frango são a minha especialidade. Essa é outra informação bem bacana que você tem que saber. Ovo, banana, aveia, mingau vão ser essenciais na sua vida. Tirando as comidas congeladas, lasanha, hot pocket, você vai comer muito isso. Então já vai acostumando, se você for morar sozinho. Por sorte, eu não tenho esse problema, mas eu garanto que você, se for morar sozinho, sozinho, você vai ter. Que são as contas. Não tenho, porque aqui na República eu pago aluguel e já vem tudo incluído. Mas se você for morar sozinho, tá ligado essa luzinha aqui? Você vai pagar. Aí, você vai lembrar de quando a sua mamãezinha falava. Desliga essa porra, moleque. Não tá no quarto, pra que televisão ligar? Chuveiro você só vai ligar quando você for tomar banho. Água, tudo isso é você que vai pagar, meu querido. Pô, sua mamãezinha que tá lá de longe mesmo assim pagando. No meu caso, papai. Lindo, te amo. Obrigado, seu fofo. Agora, pulando pra minha vida pessoal, que vocês perguntam muito. A principal razão de eu ter vindo pra São Paulo é que eu segui. Vou dar um exemplo que vocês vão conseguir entender bem. Na sexta-feira, 4 horas da tarde, estou aqui dormindo na minha bela caminha. Eu recebo uma mensagem do meu booker. Pra quem não sabe, o booker é o cara dentro da sua agência que vai te passar trabalho, os castings. O meu booker me ligou 4 horas da tarde e falou Carlos, você tem um casting que você pode ir até às 7 da noite em tal lugar. Tem como você ir? Tem, vou tomar um banho e tô indo pra lá. Cheguei no teste às 4 da tarde, fui sair de lá às 9 da noite, pra vocês terem ideia. Ou seja, eu morando em Campo Grande, não tinha como eu fazer essa ponte. Que nem, por exemplo, quando eu morava lá, eu cansei de receber teste às 10 da noite pra estar aqui, tipo, no outro dia 8 da manhã. Então, seria impossível, tá ligado? E foi essa uma das principais razões de eu ter vindo pra cá, além de que aqui é bem maior o meu campo e eu tenho que ficar fazendo assim, porque eu não sei. Eu acho que eu tô dançando um funk boladão. Um funk não dança assim. Esse é o BANG! Eu tô muito japa hoje. Eu roubei a ideia dele da fichiaia aqui, mas a dele é uma câmera profissional, mas o minha não é profissional, mas foda-se. Eu coloquei porque melhorava a luz, expandia. Então, japa, beijo. Sou seu fã, seu lindo. Ontem eu vi você no Pânico com o Cris. Cris, eu também sou seu fã, cara. Beijo. Fael, você é um gordo. Mas eu te adoro, cara. Mandar beijo pro YouTube aqui inteiro, ó. Vai o Pyong, aquele japonês que vende pastel de flango, que eu sei, na feira. Vai o Julio, que é um cachaceiro pinguço. Vive fazendo vídeo tomando cachaça e finge que não bebe. Pignose, castanha, lindo. Tarobinha, aquele anãozinho gotoso. Meus irmão rocha do meu coração. Chega, chega no momento viadagem. Um beijo pro Neko também. Não vou esquecer do Neko, do Yuri e de todos os outros. Se eu continuar falando aqui, eu vou falar de todos os canais do YouTube no mundo e não vou terminar nunca. Gente, eu só queria mostrar de novo. Ele é muito fofinho. E eu quebrei o dente dele. Basicamente isso, galera. Morar sozinho é muito bom por todos os lados de você ter a sua acessibilidade de poder sair na hora que você quer. Você pode, sei lá, 3 horas da manhã você quer sair pra comer, você sai e não vai ter seu pai pra falar, não, você não vai sair, você vai ser roubado. Eu não tô fazendo isso, tá, pai? Eu tô só dando exemplo, eu não faço isso. E muita gente também me pergunta, cara, você não sente salários da família? Como que você lida com tudo isso e tal? Eu, Carlos, pessoalmente, eu nunca fui muito apegado assim à família. Eu não sei porquê, eu acho que, tipo, desde pequeno meus pais me criaram muito independente. A minha mãe sempre me ensinou a fazer tudo. Sempre fui na casa de amigo. Sempre dormi fora. E acho que por essa razão da minha mãe sempre ter me criado sabendo me virar, sabendo fazer minhas coisas, eu sou meio desapegado. Porém, eu converso com a minha mãe todos os dias. Todo dia ela pergunta se eu não quero que ela venha pra cá. Eu sei que você tá louco pra vir pra cá, mãe. Eu sei que você não aguenta ficar sem seu filhinho lindo. Mas não precisa, tá, mãe? Então, eu sou muito desapegado, mas eu sei que tem gente, por exemplo, tem gente que mora aqui comigo que todo dia tem que estar no FaceTime com a mãe, com a família. Eu sou mais desapegado, sou mais tranquilo em relação a isso. Mas eu tenho um grupo de família no WhatsApp, todo dia tô conversando com as minhas irmãs, com o meu pai, com a minha mãe, até com o meu cunhado. Mas é isso, galera. O principal que eu senti quando eu vim morar sozinho é isso. Você tem que se virar em tudo. Você tem que fazer a sua comida, você tem que lavar a sua roupa, você tem que ter... Só que a sua responsabilidade, ao mesmo tempo, aumenta muito. Porque você tem que saber, eu tenho que fazer isso, eu tenho esse compromisso, eu tenho que cumprir. Não tem a sua mamãezinha lá pra falar, ah, você tem isso, você tem aquilo. Um grande exemplo meu foi a faculdade. Eu tava fazendo a faculdade cedo, só que eu não conseguia ir na faculdade. Eu dormia muito, eu não consigo. Eu era horrível pra acordar cedo. O que que eu pensei? Eu vou mudar pra noite, bem melhor. É um pouquinho mais arriscado, óbvio, mas eu tive a responsabilidade de saber que se eu continuasse de manhã, eu ia bombar por falta, como eu fiz na escola durante dois anos, que eu só não bombei por falta. Porque as professoras gostavam muito do meu corpo. O vídeo de hoje fica por aqui, seus lindos. Obrigado quem está me apoiando, quem está ajudando. O canal tá chegando em 50 mil, eu espero conseguir manter o canal por um bom tempo. Conseguir comprar um equipamento bacana, conseguir manter isso no YouTube com vocês. E eu vou pedir, como sempre, dá aquele joinha. Eu sei que tem gente que mal começou o vídeo, já fez isso, mas quem ainda não fez, por favor, dá aquele joinha. Por aqui, eu acho, vai ter aqui ou aqui, você vai ter um linkzinho que você pode se inscrever. Ou se inscreve aqui embaixo. Nos comentários, eu vou deixar o link da minha página, do meu Twitter, do meu Instagram e o meu Snapchat, pra quem quiser não perder mais a historinha do Dagram, Dagram, Dagram. Se inscreve aí, seus putos. Eu quero saber de vocês o que vocês querem pros próximos vídeos. Comenta aí embaixo, se você estiver assistindo no YouTube. Quem estiver assistindo pelo Facebook, comenta aí na página do Facebook. E é isso aí. Um grande beijo, seus lindos. Até o próximo. Tchau.